Audiolivros, apresenta Título A última sessão de cinema Autor Larry McMurgery Capítulo 19 O verão foi muito bom para Somni, mas muito ruim para Duane. A primeira coisa que Somni fez foi largar o emprego com Frank Fartley. Ele então foi contratado como valentão com Jennifer Hall. Ele gostava mais de dirigir o caminhão de gás butano, mas fazê-lo em tempo integral não lhe dava a chance de estar com Ruth, ao passo que, se fosse Ruth à noite, poderia contar com a possibilidade de passar a tarde inteira com ela. O treinador Popera estava pescando quase todos os dias. Ruth estava ficando mais feliz a cada dia e era muito mais divertido visitá-la do que antes. Ela e Somni viviam às tardes. Duane, infelizmente, não tinha ninguém que fizesse os seus dias valerem a pena. Fiel à sua palavra, Jaci o interrompeu. De vez em quando ele a via dirigindo pela cidade, com os óculos de sol, a capota do conversível abaixada, os braços nus bronzeados por todas as horas que passava deitada ao redor da piscina do clube de campo em Wichita. Tais vislumbres o faziam doer de desejo, mas dor era tudo o que ele podia fazer. Ele passou a maior parte de junho tentando inutilmente fazer com que ela falasse com ele ao telefone. Geralmente ela simplesmente desligava, mas as poucas vezes em que ela não desligava eram ainda piores. Por que você não volta para o México? Ela disse uma vez. Acho que as garotas são mais fáceis de agradar lá embaixo. Apenas vá comigo mais uma vez, ele dizia. Só mais uma vez. Você pode pelo menos me ver. Ele estava convencido de que se ficasse na presença dela por alguns minutos, toda a loucura dela iria embora e eles poderiam se apaixonar novamente. Jaci sabia como ele se sentia e recusou-se repetidamente a vê-lo. A cidade inteira sabia que ele estava desesperado para recuperá-la, o que lhe convinha. Depois de um mês, ela interrompeu as ligações. Você encontra outra pessoa para incomodar, disse ela. Eu tenho um novo namorado agora e não posso falar com você. Quem? Duane perguntou, confuso. O golpe foi inesperado. Lester malou, disse Jaci. Acho que sempre quis ir com Lester e não percebi. Duane desligou, desceu e jogou três bolas de sinuca contra a parede dos fundos do prédio com toda a força que pôde, derrubando três grandes pedaços de gesso e assustando o velho Parsons quase até a morte. O velho Parsons era um vendedor de ferragens aposentado que cuidava do salão de sinuca durante o dia. Naquela noite, Duane disse a Sumini que estava saindo da cidade, ele já havia feito a mala. Não há absolutamente nada para ficar, disse ele. Estou indo para Midland. Todos os valentões dizem que você pode conseguir um emprego lá a qualquer hora. Já se vai com Lester, por que não vai embora? Sumini não teve resposta. Mais tarde naquela noite, ele, Duane e Genevieve tomaram café e comeram torta juntos e Duane pegou o ônibus das três horas. A perspectiva de partir para o mundo já havia afastado a mente de Duane e do seu problema. Ele estava especulando sobre que tipo de salário poderia receber em Midland. Sumini se sentiu bem com isso, pensando em ver Duane de volta em Tali assim que Jaci fosse para a faculdade. Quando levaram Duane até o ônibus, na noite quente de verão, todos se sentiram bem. Sumini e Genevieve ficaram na calçada em frente ao café e observaram o ônibus partir. Logo tudo o que conseguiam ver eram as luzes traseiras vermelhas, muito além da placa de limites da cidade. Eu não me importaria de ir a algum lugar, disse Sumini. Bem, o tio São fará com que você tenha sua chance, disse Genevieve, esticando os braços. O mercúrio de Abilene estava em frente ao salão de Bilhar. Sumini estava pronto para ir para casa, mas odiava passar pelo salão de sinuca enquanto Abilene praticava. Finalmente ele entrou e tomou outra xícara de café com Genevieve, esperando ouvir o mercúrio rugir. Quando Jaci soube da saída de Duane da cidade, ela ficou um pouco chateada. Suas ligações não eram tão irritantes, às vezes, quando ela estava entediada, as ligações animavam um pouco. É verdade que ela começou a namorar Lister de forma mais ou menos oficial, mas certamente não foi um caso de amor profundo. Ela estava se preparando para se apaixonar profundamente por Bob Sheen e considerava Lister um trampolim necessário. Somente acompanhando alguém do círculo de Bob ela poderia se manter constantemente diante dos olhos dele. E ela sabia que, se se mantivesse constantemente diante dos olhos dele, ele logo perceberia que ela era mais bonita do que um Nian Nhi. Já se sabia muito bem que era mais bonita que um Nian Nhi, mas ao mesmo tempo a preocupava um pouco o fato de a Nian Nhi sempre conseguir parecer extremamente sexy. A única coisa que Jaci conseguia imaginar era que o visual sexy era algo que um Nian Nhi havia adquirido com a experiência, e certamente não havia razão para que ela não conseguisse tanta experiência quanto a Nian Nhi tinha. Lister Malu era exatamente adequado para esse propósito, adorava Jaci e era completamente administrável. Ela ainda achava que os pelos pubianos ruivos eram um pouco ridículos, mas algumas coisas tinham que ser aceitas se alguém quisesse se tornar uma mulher do mundo. As crianças de Wichita chamavam a relação sexual de transar, então Jaci começou a chamar assim também. Os pais de Lister estavam no Colorado durante o verão, então ali Lister podiam transar sempre que quisessem. Lister estava sempre disposto e geralmente era mais ou menos capaz. Em mais ou menos uma semana, Jaci conseguiu ficar completamente desavergonhado com todo o negócio e até elaborou uma espécie de rotina. Ela dormiu até meio-dia, levantou-se, comeu um pouco de manteiga de amendoim, ligou para Lister para saber se ele estava em casa, vestiu shorts, sandálias, blusas e óculos novos e foi até o Wichita. A viagem sempre a fazia soar um pouco e era agradável entrar na casa grande e bacana de Lister. Lister sempre estaria lá, parecendo um pouco nervoso. Oi, dizia Jaci. Quer trepar? Essa foi a abordagem preferida entre o grupo de Bob e Sheen. Lister não ousaria não querer, então Jaci iria para o quarto dos pais, o quarto com a cama maior e mais confortável. Lá ela tirava roupa e esperava que Lister tirasse a dele. A trepada em si era bastante atlética, Jaci nunca foi muito fã de atletismo, mas ela sabia muito bem que poderia aprender a trepar se quisesse. Felizmente, Lister teve uma boa atitude, ele faria exatamente o que lhe fosse ordenado. Quando terminavam, geralmente iam até o clube de campo e se deitavam ao redor da piscina com Bob e Sheen, Annie e todas as outras crianças, a maioria das quais também estava trepando. Um dia, Bob e Sheen se ofereceu para passar o óleo bronzeado nas costas e nas pernas de Jaci e ela sabia que estava progredindo. Ele esfregou o óleo de uma forma muito sexy, ela pensou. De vez em quando lhe ocorria que ela realmente havia expulsado Duane cedo demais. Ele não era tão manejável quanto Lister, mas na verdade era um pouco mais sexy, e ela descobriu que algumas garotas achavam que havia algo muito romântico em dormir com bandidos. Ela provavelmente poderia ter conseguido mais um mês ou mais de Duane, mas isso não a preocupava realmente. Bob e Sheen era o objetivo principal, e se por razões de prestígio fosse necessário ter um valentão apaixonado por ela sempre foi Somni. Ele estava muito disponível e tão legal quanto Duane. Certa vez, só para mostrar que não era Snobe, ela ligou para Somni e o convidou para comer um hambúrguer com ela. Era uma agradável noite de verão no início de julho e eles decidiram ir de carro até o Ishita para comer. Já se dirigiu, com o cabelo voando no rosto. Ela usava uma blusa de seda branca com as pontas amarradas com um nó na barriga. Alguns centímetros de sua barriga apareciam entre a blusa e o short. Você já teve notícias de Duane? Ela perguntou, suspirando. Eu realmente me sinto mal por isso. Eu recebi um cartão postal, disse Somni. Ele ganha R$ 13,20 por mês. Disse que comprou um carro. Bem, acho que sempre estarei um pouco apaixonada por Duane, disse Jesse. Tínhamos muita coisa contra nós. Não foi fácil ter que terminar. Falar sobre isso deixou Somni inquieto. Na verdade, só de andar com Jesse já o fazia sentir-se um pouco desleal. Ele ainda pensava nela como a namorada de Duane. Eles comeram hambúrgueres, beberam milkshakes e cavalgaram lentamente de volta para Thalia, olhando para os milhões de estrelas do verão. Já se deixou Somni no salão de sinuca e foi para casa, percebendo só depois de chegar lá que havia aproveitado a noite. Namorar ninguém além de Lester Malou era realmente cansativo. Exceto por não ser rico, Somni era mais o tipo de garoto dela. A ideia de transar com Lester mais uma vez era totalmente chata, mas ela realmente não sentia que poderia forçar as coisas com Bob Sheen. Ela decidiu que dentro de um ou dois dias ligaria novamente para Somni e talvez iria até o lago com ele para descobrir se ela gostava de beijá-lo. Seria bom mais uma vez ir com alguém que ela gostava de beijar. No dia seguinte, Bob Sheen a seduziu. Anny Anny tinha ido a Dallas comprar seu guarda-roupa da faculdade, e já se deixou Lester de lado e foi direto para o clube nadar. Bob perguntou se ela queria ir até a casa dele para tocar alguns discos e foi isso. Eles espalharam toalhas nos assentos de seu AMG e usaram seus trajes de banho molhados para ir para casa. Assim que eles entraram, Bob deslizou as alças para baixo para poder brincar com seus seios. Já se tentou se concentrar e fazer tudo certo, mas na verdade era muito excitante trepar com Bob Sheen, e ela não conseguia manter a cabeça limpa. Ele era cerca de cinco vezes mais atlético que Lester e, quando ela pensou nisso mais tarde, teve certeza de que veio, que era o que se deveria fazer. De qualquer forma, ela foi dormir e só acordou às seis horas. Ele encontrou o Bob lá embaixo. Ele estava de bermuda e comia um sanduíche de pasta de amendoim enquanto assistia ao noticiário na TV. Manteiga de amendoim? Ele perguntou distraidamente, quando notou Jaci. Ela não queria comer, queria sentar no colo dele, mas viu que ele estava mesmo assistindo ao noticiário e se conteve. Eles voltaram para casa no carro dele, ela não tinha como sair. Durante o comercial, Bob levantou-se para preparar outro sanduíche. Ah, você está a caminho, não está? Disse ele. Assim que a notícia acabar, eu te levo de volta ao clube. Ele estava bastante alegre e relaxado, mas Jaci ficou um pouco surpresa por ele não ter assumido o controle dela mais do que ele. Nos quatro ou cinco dias seguintes, ela ficou quase constantemente na piscina do clube, esperando ouvir que Bob e Yoni e Yoni haviam terminado. Ela tinha certeza de que assim que isso acontecesse, Bob ligaria para ela para outro encontro. Na manhã do domingo seguinte, Jaci estava na cozinha descascando uma laranja quando a mãe veio do quarto para pegar mais café. Nas manhãs de domingo, Lois sempre ficava deitada na cama e tomava café até esvaziar a cafeteira. Jenny havia partido, ele sempre passava as manhãs de domingo inspecionando seus aluguéis. Querido, Lois perguntou, você não conhece aquele garoto Shen de Yoni Chita? Bob Shen? Claro que sim, disse Jaci. Por quê? Ele se casou ontem com uma garota chamada Annie Martin, disse Lois. Está no jornal esta manhã. Eu sabia que os tinha visto no clube. Eles se casaram em Oklahoma há alguns dias e só agora saiu o jornal. Você a conhece? Jaci entrou no quarto e encontrou o artigo. Era apenas um pequeno artigo sem foto, do tipo que o jornal sempre publicava quando filhos de famílias importantes fugiam e se casavam sem o consentimento dos pais. Quando Lois entrou no quarto com seu café, Jaci estava sentada na cama chorando amargamente. Ele é o melhor, disse ela. Serei apenas uma velha empregada. Lois largou o café e pegou uma caixa de lenços de papel para a filha. Ela raramente tinha visto Jaci tão chateada, e muito menos por causa de um menino. Suas lágrimas estavam estragando o jornal, e como ela não tinha terminado de lê-lo, Lois gentilmente o puxou. Ah, querido, ela disse. Não chore assim. É assim que as coisas são, você sabe. Ganha alguns, perca alguns. É realmente assim que acontece, durante toda a vida.